Encosta-te à tua cabecinha. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, não vai embora, não vai embora. Porque encosta-te à tua cabecinha e no meu ombro, eu juro que não vai embora, não vai embora, não vai embora, porque encosta-te a mim. Amor, é o que eu tenho, porque eu vivo tão sozinha, não sei se em saudade eu fico, se ela vai embora, se ela vai embora, se ela vai embora. Não sei se em saudade eu fico, se ela vai embora, se ela vai embora, porque eu gostei. Não sei se em saudade eu fico, se ela vai embora, não 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 vai embora. Não sei se em saudade eu fico, se ela vai embora, não vai embora, não vai embora, não vai embora, não vai embora. Não sei se em saudade eu fico, 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 se em saud Se ele vai embora, se ele vai embora Não sei se essa bola fica ou se ele vai embora Se ele vai embora, porque gosta de mim Se ele vai embora, porque gosta de mim Se ele vai embora, porque gosta de mim